Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite pela energia, uma orgulhosa de espetáculos bons hoje à noite, né? Agradecer a todo mundo aqui pela presença, desde já. O fuchipeiro, este ano passado, né? A gente abriu o festimato, algumas pessoas tiveram nos ver novamente no ano passado. Muito obrigado! Hoje, a apresentação de número 338, o espetáculo está em cartaz 12 anos e o grupo está no ar, a Vipra. Muito obrigado, gente, já, a toda a organização do festimato, que é o Valde, Vito Filó, toda a galera. Muito bom encontrar meus superiores de fora, de Barbados, de Santa Cruz, do Norte, enfim, de todo o Brasil. Vamos nessa, minha gente? Vamos deixar em ferimista? Meu amigo Riedson Oliveira, ele vai interpretar a série da bodega. Juan Malone é Robertão, Willi Cássio é o Fuchipeiro, que é o Tecnia José Carlos, que está guardada só para você, ok? Eu sou o Carlos Bezerra, sou o ator que substitui quando alguém trata a outra cabeça, quando alguém falta, ok? Vamos nessa, minha gente? Naquele óculos. Um, dois, três, e... Oh, Fuchipeiro! Oh, Fuchipeiro! Oh, Fuchipeiro! Oh, Fuchipeiro! Oh, Fuchipeiro! O Tecnia Rosa, O Tecnia Rosa, Atenção meu povo, meu senhor e minha senhora A Companhia Cultural Sinanduíse e Janduíse Acaba de chegar com o Teatro Popular Se aproxime minha gente Que o espetáculo O Fuxiqueiro Vai começar Oh Abrão Alas Oh Abrão Alas Que eu quero passar Sinanduíse Sinanduíse Vem pra apresentar Vamos cantar Cantar e raiar Apresentando o Teatro Popular É o Fuxiqueiro É o Fuxiqueiro Jogando pra quebrar Entre as fococas Dichos e mentiras A nossa história Vamos começar Entre as fococas Dichos e mentiras A nossa história Vamos começar Eita Pessoa Boa noite pra você também Boa noite Pessoa Boa noite Boa noite Tão fruto eu quero ouvir mais forte Boa noite Boa noite Boa noite Gostei de ver Eita que eu já estou igual Tão Marina Quando as mulheres Agora é que a Timi vem dar o ganavô! Gostaria de chamar aqui uma pessoa muito especial para mim, pessoal! Uma pessoa muito gratificante! Que é minha mulher pretinha! Mulher pura e atenciosa! E acima de tudo, louca para o véi! Cadê minha poitinha? Onde foi que ela se escondeu? Pretinho! É o Pretinho! É o Pretinho! Eu vou dar o véi do coração, poitinho! Você falando assim me deixa toda sentida! Sabe que eu sou uma mulher de palavra! Tenho minha honra preservada! E eu vou dar o véi do pretinho! Me escuta aqui! Eu quero que a senhorita vá lá no centro Comprar carne da chumana que não é mais barato! Mas só traga! Se for carne... Fribor! Se for fibor eu não como dela! E outra coisa! Não me esqueça do meu leite que é para fazer minha vitamina! E só gasto meu dinheiro por leite! Se for na vaquinha mococa! Porque se não tiver na vaquinha mococa eu não tomo mais dinheiro na vaca! Oxe seu Zé! O que deu em você que você está... Estão não aberta hoje? É o festival! É o festival! Eu vou agora ir à mesa! Eu sou da carreira que deu! Eu vou agora ir à baquinha mococa! Eeeeeeeeeeeeeee! Onde? A tua! Meu Deus! Meu Deus! Fiz o que? Fiz o que? É bom que vou de logo ver viu! Porque num dia que eu sonhar... Olha, olha! Pelo queijo! Pelo queijo! Pelo queijo! Pelo queijo! Pelo queijo! Olha, neguinho! É uma grava aqui pra cima! Tá certo, meu valentão! Eu vou dar uma mina seca! Sou de ouro! O resto, mortais e maleixão de rodórios! Olá, meu povo! Vou olhar aqui outra vez! Mas vocês virem o chamego desses dois? Ah! Mas eles que me aguardam! Fique sabendo que eu sou um fuxiqueiro nessa roda popular! Serei foco que tá com esse rapaz! Caluniador! Vigarista! E acima de tudo! Amigo de todo mundo, viu? Sabe por quê? Porque a trama tá só começando! Toca um foco aí, poderista! Por isso mesmo me chamaram fuxiqueiro, trambiqueiro, mas não quero sua filha pra casar! Puxi pra cá, puxi pra ali, puxi pro canto! Eu tá aqui na minha levanta, só sai quando mandar! Puxi pra cá, puxi pra cá, puxi pra cá, puxi pra cá! Só sai quando minha safadinha pretinha chegar! E ai, puxi pra cá, puxi pra cá! Isso é frigoio, hein? Mamão, mamão, filho! Será que foi laranja? Banana? Laranja? Eita menina! Valeu! Olha só quanta cor bonita! Vim aqui um coco! Como é que o senhor sabe que é um coco? Oi! Como é que o senhor sabe que é um coco? Pela catimbo! Se estou doido para comprar uma macaceira Um maracujá, um maracujá, uma macaceira Oi! Macaceira e maracujá? Um macaco no meu cocheiro, o cheiro no meu cujá Olá, meu senhor linda, corta e bonita Sozinho aqui na mesa Eu que aceito dar uma rotina para mim Para afetar os papos em dia, né? Quer sair comigo? Minha companhia sei que não há de negar-me Olha aqui esse menino Em primeiro lugar Me adicione no WhatsApp E em segundo lugar Me adicione no Facebook Em terceiro lugar Quem tem papo é galinha E não conheço o senhor Sei que não faz mal de acompanhar Mas... Deixa um mais pra lá E vamos conversar Ei, ei, ei! Vamos com isso ser melhor Olha aqui Isso já há bastante, não quero me envolver Ei, ei! É bom medo, viu, lefebinha? Ei, ei! É bom medo, viu, lefebinha? Sabe por quê? Por quê? Porque se seu marido sonhar Ele manda te matar Olha, sujeito! Cai fora, quer mostrar comigo E não quer papo com você Eita, neguinho! Se eu fosse em turma Eu cortava tudo Chegue em trama Sim Atenção pessoal Preparam os aplausos E também de artimanha, viu, neguinho? Vai, 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 vai! Obrigado seu, 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 seu Como é mesmo o seu nome? Você não sabe meu nome? Então vou lhe dizer Odiado pelos homens Desejado pelas mulheres de Aracati Meu nome é Robertão do Pavio Curto Mas pode me chamar de Bertão Diretamente da pousada Nossos Sonhos O Gostosão! Obrigado por mandar aquele homem embora Aquele homem é um chato Obrigado mesmo Lindo que meu barulho É muito do seu mesmo De nada, doutor Pritinho Vou te trazer Até mais A gente vê por aí, Gostosão Tchau Até que esse tal Robertão é gostoso mesmo Não é, pessoal? É Minha gente Vocês viram o chamego desses dois? Não é que ela ficou toda derretida Pra cima do tal Robertão? Ah Mas eles que me aguardam Porque vou agorinha mesmo Fazer uma coisa que eu não gosto Puxi Não couro com o seu marido Pega aí o que eu vou fazer agora Eu saio com o meu lado Eu vou sair com o meu lado Eita menino! Hoje eu tô doido pra meter a cara na mão nenhuma! Não! A mão na cara nenhuma! Tiquiu! Rede Globo Rede Globo A gente se vê por aí Ah, Tiquiu! Onde é que tu tá? Onde é que tá tu? Pateranóis, faculeto É o que, Tiquiu? Tá assanhado! Respeita a mulher, cabrão safado Oi! Oi! Ô Patãozinho querido! Tiquiu! Oi! Eu quero conversar com você bem direitinho Com o convite, ô Patãozinho! Mas antes disso Sim! Eu trouxe um presente pra um grande amigo meu Um presente, ô Tiquiu! Amigo de muitos anos Eu posso deixar de esquecer ele Ah, tá! Você! Sua amiga, esse aí é um presente, seu Zé! Receba com muita amor e carinho Levanta, por favor, pra todo mundo ver! Ô, seu Zé! O que é isso? Tá vendo não, Tiqui? Não, é o que? Isso é uma manga! É que o Roque é grande! Ô, seu Zé! Pra que essa manga, seu Zé? Porque eu já tô doido pra ver um cão chupando manga! Fiquei o rapido! Fiquei o rapido do Zuzu aí! Que tem o tal de Chico Zidore! Hein? Chico Zidore! Chico Zidore! Que que tem, senão! Tá tirando camento com minha pretinha aqui dentro do festival! Vem, Chico Zidore! Eu queria saber se você já viu Uma vez e eu sou! Minha mulher pretina, que a vida é só te encosidouro! Não, seu Zé, eu tava dizendo isso aqui que Dora P. tem a mulher de palavra tem a honra dela preservada! É bom que seja mesmo, viu, Tiqui? Porque eu não devo sonhar cabra de rodar dentro da minha pretinha! Ei, seu Zé! Eu não sei nem o que é que eu faço! Você não faz nada que o prefeito e você e o voto tá fazendo! Fica! Eu não faço nada! Eu mato o engraçado! Esvalo! Tiro o couro! Boto o pé por ti! E faço um pandeiro! Eu faço um pandeiro! Todo corno é morto! Todo corno é morto! Todo corno é morto! Todo corno é morto! Seu Zé! Por que você tá cantando aí, cabratrizinho? Tá vendo? Todo corno é morto! Seu Zé! Vá se preparando! Vá se preparando! Porque, Fredinha, sua esposa... Já tem o pré-atendente! Sim! Já tem o pré-atendente! O cabra é correta! O quê? É por mim que quando o seu Zé passa lá fora fique queixando essas coisas! É! Tem o que você cuida! Você cuida embora senão você bate o coração! Seu Zé quebrou! Virar onde corre! Virar onde corre! Virar onde corre! Seu Zé! Ô Seu Zé! Oh! Vai cuidar! Quebra uma! Pra que ser outra!? É bem ligado! Oi! Olé! Olé! Eita, menino! Tigu! Tigu! Cadê você? Eu vou embora, todo culembrado também! Eu quero por aqui! Ai... Ai... Ai o quê? Que delícia! Vem aqui quebra-triba! Me responde uma coisa! Como é que você sabe se pretender de pretinha minha se você nunca falou com ela e nunca prazerou? Vai! Desengucha! Comigo uma espalha se tá fazendo uma espalha! Seu Zé, não é isso não. Oi, eu vou ter o senhor. Oi, eu ia passando ali na Broadway. Ali, canoa quebrada, ué. E escutei o conversinho. Cheguei bem pertinho, que eu não gosto de escutar a conversa, mas como eu já tava perto aproveitei pra escutar. E eu vi dizer que seu Robertão descobriu que o senhor é marido de Dona Pretinha e disse sabe o quê? O quê? Diz que vai limar. E foi! Foi mesmo? Aconsiga aquele fumo maratá! Que ele pode ser como o que for! Tirou a cabeça com minha pretinha e o pau quebra! Ai, neguinho! Ele vai ver com quantos pau e o quebrou, clamou, quebrada, que o dentante! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Cheleleu! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Olha esse rapaz ainda morre de apanhar! Não pode ouvir nada! Ele corre e vai contar! Mais atrevidores! Arranja o seu chapéu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Cheleleu! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Cheleleu! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Pode adular, seu adulador! Pode balançar, seu balançador! Tu pensa que é sabido, mas tu és o cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Cheleleu! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Cheleleu! Oh, cheleleu! O seu lugar tá garantido lá no céu! Eita, menino! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô gato! Tô gato! Tô tão gato! Tão gato! Que eu fui abrir a boca minha ali atrás! Diga isso! Mas, minha Nossa Senhora do Pepeco Socorro! Será que o que eu tô vendo é verdade ou é assombração? Peraí que eu vou lá ver! Tem medo da assombração mesmo? É, é, é! Ei! Pai! Você é doido, é? Sou não! Porque eu não raso dinheiro! O seu tá garantido! Após, escuta aqui! Que foi? Você não me cutu! Ai! Mas, menina! Eu lhe cutu! E aqui! Diga! Você não me cutu! Não me cutu! E é? Peraí! Robertão! Prepara! Que agora é hora! Deu da lua catucada! Você não me cutu! Eu nem 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 cutu! Ei, rapaz! Quem tá respondendo aí? Cuidado! Quem tá respondendo aí, que eu só quero? Por acaso, tá falando comigo, é? Porque se for, pode mandar encomendar a mortalha, missus! Oita! Oita, menina! Calma! Sansão! Ergulhos do sertão! Tô aqui, ó! Tá aqui, ó! Ei! O senhor! É Robertão! O que falou com a mulher chamada pretinha? Acho do dia! É ou não é? Rapaz, sou sim! Por quê? Tô lhe incomodando em alguma coisa! Sabe o que é? Você quer essa bombarde na puta, meu filho? Ei! 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 É não, sabe o quê? É porque, seu Zé da bodega, marido de lula pretinha, descobriu que você tirou o cabimento com ela e disse que vai frutu se matar! É o quê? Frutu! Que vai, vai! Diz ele, né? Rapaz, é o seguinte, eu lá que me bota com destemperamento de ninguém, é que vem que eu quero menos de vigor aqui com ele! Rapaz, eu vim falar que eu me sou de briga pra cacete! E olha, sabe aqueles menininhos que andam arrumando confusão no meio da rua? Quem? Anderson Silva! Cigano, minotauros, minotouros, mino bode... Oi! Esse lutador de Fórmula 1, tudo! Ei! Que Fórmula 1? É UFC! Ai, minha amiga, eu não assisto essas lutas de vôlei não, cara! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Esse carro pode ser mundo que for! Pode não ter abrido nem pro trem! Mas no dia que eu topar com aquele rã, cara! Por aqui! Aqui! Rã! 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 Que rã que eu tenho medo? Sabe por ter mente e rã! Por qualquer! Eita menino! Valeu! 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 Ei! Robertão! Oi! E tu vai para onde para essa praça, dona? Parece nervoso! É o quê? Você! Parece nervoso! Você! Todo mundo! Tá com medo! 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 A voz do povo é a voz da mundiça! Meu amigo! Que furo! Você escuta! Meu amigo! Oi! Comer coisa de cima nenhuma, viu? Coisa de cima nenhuma! Aham! Só vou ali me preparar! Se preparar! Pois cabra com o nome de Zé Corno da Bodega, só falar de mim sabe quando é? Quando! Hein! É uma vezinha só! Ei! Valeu! Olha lá! Ei, o senhor é assim, oi! E você? Eu sou assim! Ah, então valeu, valeu! Ei, o senhor... Oi, oi, oi! Oi! Oi, oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Eu sou assim! É! Você que é assim! Sou assim! É, então valeu! Olha lá! Ah! Vai-te embora e espantar de beira de cerca! Não, a gente desce com uma linda valendo! Vi, 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 vi! Batei o pé corre na mesma hora! Mas meu plano tá dando certo! Viu, Bené? Tô botando um caba contra o outro e eu sei que eles vão brincar! Você! Deixa eu vir aqui seu pra cá! Não, então! É! Eu tô sem... Nazaré! Nossa Senhora de Nazaré! Você quer saber qual é meu filho? Quem quer? Quem? Pois aguarde e confia que eu tenho dia! Viu? Oi, meu santo! Eu tô em casamento, velho! Ei! Isso aqui, velho! Mentira dos cabas fuxicos, velho! Ei! Ei! E olha que aqui em Aracatim tem fuxicos não, entende? Ei! 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 Eu tô achando, pessoal! Eu tô achando de fuxicos! São o pessoal lá de Jesus que trouxe pra cá! Eu tô achando isso, sabe? Mas só espero que o senhor Robertão e o senhor Zé da Bodega estejam atentos! Assim como todos vocês! Robertão! Ô! 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 Senta da Bodega! Ô! Viu da Bodega! Ô! Aí! Ô! 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 Vem cá que o teu negócio pode dizer o que é o gente. Se eu tivesse errado as caras eu desceria. Ei, vinha logo. Ajuda ela a descer ai, pelo amor de Deus. Não tem o carro para botar seu Zé. Ah... Como ruim... Mas não é que você tem essas coisas? Ai meus pés. Vem cá, seu Zé, é teu negócio pode dizer o gente. Olha, é casa de vida ou morte. Se eu não disser agora, amanhã eu não digo não também. Ei, vinha cá. Atenção galera, silêncio total. O negócio é secreto. Quem puder bota a mão para a frente e passa energia positiva. Ai, mas tu pode falar o valor. Vai agora não mãe. Deus vai dar a mão daqui. A cabeça arrancou. Eita! Matei o cabo. Torei o pescoço. Como é? Olha o buraco aí. Vai, vai meu filho. Seu Zé. Seu Zé, pelo amor de Deus. Vá para sua casa. Vá para sua casa. Vá para sua casa. Vai, vai. O converseiro está na rua. O homem descobriu que o senhor é mesmo maridona pretinha. E disse que vai lhe matar de novo. E foi, foi. Rapaz, os brother mano. Tu tá ligado aí que ele tá tirando onda comigo, não é? Irmão, os cara da quebrada te falou que o batal. Oh, tu tchumplá. É isso aí mesmo. Vem procurar e sai. Para, é aqui velha. Pô, irmão. Tá ligado aí, brother? E aí, brother? Pode ser ele que vem. Bineuza. Por que eu tô virando é na gorgonha? Ei, oi. Vim só fazer meu papel. Tô percebendo. Eu não gosto de conversa que tem confusão, né? Olha aí, olha. Só fazendo papel, viu? Beleza. Olha aí, brother. Obrigado aí. Peração que me faltava. O neguinho naquele vingirão do logo aqui, Aracati. Já pegou o chutaque. É de lascar. Mas eu já sei. Tiquinho! Onde é que aquela cobra vomitada? Aquela minhota da mim? Ei, Cezé. Eficiente, moleque. Obrigado, Anderson. Ei, Cezé. Diga aí, meu patãozinho. Tiquinho! Quebrei uma cerca lá na minha casa. Eu acho que tô precisando do Aranfarpado pra enrolar. Aqui uma! Diga o que você falou pra mim. Por favor, Cezé. Passa agora, meu patãozinho. Eu quero que você enrolar na casa do Tão Robertão. Na casa do Robertão. Entregue as pinetas que eu acabei de esquecer. Para, Cezé. Cezé. Pra que isso? Diga foi eu que mandei. J.O.S.E. Cezé. 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 Ah, o que tá acontecendo é o seguinte. Diga. Por que que você não resolve essa bacharelha todinha no Facebook? Tá normal hoje em dia? Tá normal hoje em dia? Todo mundo resolve o Facebook, já era. Eu não sei mexer em calculadora, não. Cezé. Tá bom. Mas em boa condição. O que aconteceu é essa? Não é meu menino de recado. Só sim, hein. Carne e osso. Mais osso do que carne, mais osso. A condição é o seguinte. Diga. O senhor me dá uma gorjetinha. Vai que sopa minhas canelinhas, né não? Mas não é uma gorjetinha não. Isso é um salário mínimo. Era só o que me faltava. Um moleque de recado meu. Costumava comer rapadura, farinha, pirão. Doce de leite de graça na minha bodega. Vim cobrar uma gorjetinha pra cobrar recado meu. Fiquei na poção três minutos faltando para as quatro da manhã e quarta-feira da semana que vem. Fica! Tome! E suma do meu sonho! Isso é o que dá, minha gente. Que é mais trabalhar num país que nem esse. É todo dia humilhado. É dessa forma que o pobre vive. Ah, pra isso mesmo ninguém quis dar ouvido aos meninos de recado. Eu vou fazer o que ele me mandou. Eita menino! Tô com raiva! Tô com raiva! Tô com raiva! Tô sabendo que tem um corno que vem lá deixando isso pra cá. Rapaz, me desafiado! Tô doido que ele vem, ó! Tô doido que ele vem! Tô doido que ele vem! Não vem ver a minha peixeira dele! Cadê aquele caba aqui? Robertão, pelo amor de Deus! Robertão, pela caridade! Robertão, pela caridade! Pelo amor de Deus! Vai pra sua casa! Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai pra sua casa! Por quê? Vai pra sua casa! Você é da bodega! Descobriu que você tá tirando cabimento... Peraí que eu me empolguei! Descobriu que você tá tirando cabimento com dona Fredinha e disse que vai lhe matar! E isso não é nem o que... Ele disse que vai pegar você e botar de perna pra cima. Como se tivesse dançando o quadro ali de oito... Passar a cera quente no... Empuxar de ventre! Tchau! Só pra você sofrer mais! Amigo, eu não entendi não! Fale mais, dá pra ver seu ovo! Robertão! Ele tá vindo! Ei, Robertão! Boa! O senhor é o Robertão! Qual o Dinho? Robertão, o gostosão! Robertão! O Gui tá saindo com dona Fredinha! Não sei! Robertão do pavio cu! É! Pavio cu! Mas por a verdade! Não, eu tô brincando! Senhor Robertão! Tá aqui um bilhãozinho que meu patãozinho mandou pro senhor! Ah, senhor Robertão! Fugiu, senhor Robertão! Eu vim lá na Frido! Lá na que eu vou quebrar do Rio da Frido! Que era o que, rapazinho aqui? Cala a boca! Era só que me faltava aparecer! Olha aqui, seu peidazeiro! Você vô... Nesse rastinho que você veio... Sim! E vai dizer aquele corno! Que ele é um corno! Com minha conta! Pode dizer, vá! Ô senhor, Robertão! Quem é? O senhor sabe engomar? Sei não, por quê? Mas não engiai, meu amigo! Engiai na roupa do cabo! Vai lá! Aí eu vou! Mas com uma condição! Condição? Sim! Você é uma mulher de recado? Sou sim! Carne e outro! Mais osso do que carne, mais sou! Mas condição é o seguinte! O senhor me dá uma gorjetinha, não é não? Vai que sopa minhas canelinhas, não é não? Só uma gorjetinha? Sim! E você quer quanto? Eu quero 50 centavos para acessar os facebook para me fazer uns foar lá! Quanto? 50 centavos! 40? Para quem é que você quer 30? Eu não tenho nem 20, quanto mais 10? Pega 5 e traga o troco! Pega 5 para vir o puto! Pega aí na porção da rama! Porção de quem? Porção da rama! Pega! Pega! Ih, suma da minha vista! Ai! O próximo a gente vai ouvir um conto pra saudar! Vai que embora este pérfim de ouro de codona! Olha! Oi, senhor Roberto! Eu não sou curioso, não! Mas o que é que diz o bilhete, hein? Calma que eu não vou ler, matei. Ei! 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 Acho que eu achei! Cadê ele? Aqui! Minha velha! Vem pra cá! É o que? O que foi? O que foi, pelo meu Deus? O que foi, pelo meu Deus? Não! Eu não sei nem, não! Pelo meu Deus! Pelo meu Deus! Pelo meu Deus! Pelo meu Deus! Rapaz, é o seguinte, calma, olha. Tava de cabeça para baixo. Ei, vem aí que eu faço tradução simultânea aqui, vai lá. Vai fazer? Vamos, vamos. Robertão do Pavo e o Cu. Vivo homem de soragem. Vivo homem de soragem. Vem até esse local. Vem até esse local. Aqui na Praça da Costa. Aqui na Praça da Costa. É Costa, é? Coluna! Costa, coluna e espinhada. Vem aqui me enfrentar num duelo de facas. Só eu e você. Assina! P.E.D.R.O. P.E.D.R.O? E quem é P.E.D.R.O? 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 E quem é P.E.D.R.O? 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 E se você não vier, eu vou aí pegar. Se você vier, eu vou aí pegar. Se você vier, eu vou aí pegar. E se você vier, eu vou aí pegar. P.E.D.R.O? Pega ele, bicho. Pega ele. O que você vai fazer? Sim. Rapaz, você tá pegando mulher dele, não sou eu. briga, briga Briga, 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 briga Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. O que foi? Vou me encontrar com esse hantara E saber se a coradeira pode jogar melhor de preções com goi Pé, com cada prazo Minha gente, já que é assim, né? Um quer. E o outro quer e não faz mal, a gente vai juntar. Esse é meu papel. Deixa eu me preparar. Mulheres, não desmaiem, não babem, não chorem que eu vou ficar pelado. Ave Maria, é só o couro e o osso. Ah, não faz coisa a vocês, não. Minha gente, atenção, preparem-se para o duelo mortal do século. Do meu lado direito, ele, ele, um metro e um e meio de altura. Ele, pesando um quilo e oitocento. Um espetaculado, um sensacional, um maravilhoso, Robertão, um gostoso! Pessoal, atenção. Obrigado pela atenção. Pessoal, atenção. Quem torcer por mim, no próximo ano eu vou pagar o bloco de carnaval para todo mundo. Cadê a cozinha de Robertão? E do meu lado esquerdo, ele, um metro e noventa e seis só de chifre. Lá vai ele, lá vai outro, os cabra pegando a mulher dele. E ele, os cabra pegando a mulher dele. Um sensacional, um torno do século. Senta, boneca! O gol! Diga! 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 O gol do Corinthians, eu disse. O gol do Corinthians! O gol do Corinthians! O gol do Corinthians! Quem torcer por mim, eu pago a final da Copa do ano que vem. Querem a minha torcida! Eeeeeeeeeee! E você? Você é né? Você me chamou pra brigar Ei! Veja na clama desse sapato velho Você aí, rapaz! Um macho que tem alguma coisa errada ali. O que foi? É que roubaram minha cena no Facebook. Chamei? Então eu chamei! Disseram que eu chamei porque eu chamei! Chamou? Chamei! Você agora vai aprender a saber o quê? O quê? A respeitar a um de família... Eu não aprendei, não aprendeu! Tiquinho! Tiquinho! Dá a roda, Tiquinho! Dá a roda que eu doí! E você, Roberto? Vai aprender a respeitar a um de família e nem chamar ninguém de cor de ser futuro! Bala, bala! Batou! Você! Tem um microfone! Caraca! O que você tem aí? Ô, São Peipa! Tem um milagre... Sim! Você! Sou eu! Sou eu! Sou eu, mano! Poxa! Pera aí, fica aí que você vai ver só! Fica aí! É bala! É dois contra um? Fica aqui de frente! Cuidado com o pé, lasa do rescate! Por favor! Segura aqui esse pão! Agora levanta! Agora amassa! Agora entrega esse doido aí! Obrigado! Seu leitor! E pra que eu quero expor maçada? Pra que eu quero expor maçada? Se eu quero expor maçada! Você hoje vai comer o pão que o diabo amarrou! Vai! 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 Pena o sangue! Pena o sangue! Pena o sangue! Você! Eu? Você! Agora sim! Agora vai! Você é o que não sai da bodega! Por que isso? Você é forte! Você é valente! Comunidade comumenta, principalmente as bodegas! Agora eu quero saber... Já tenho valente ou não? Estou só com ar de bomba aqui! Quero saber se você é macho! O que eu fiz? 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 Agora vamos resolver a situação! Vamos agora! Sabe para quê? Nos cumprimentar! Pão com mão! Pé com pé! Calcanhar com calcanhar! Que zero a zero no placar! É melhor um a zero! Um a zero! Três a zero! Pô! Pô! Pô o que cara? Pô amigo! Tá ligado aí na parada? Tá ligado que agora eu vou lhe pegar? Tá vendo isso aqui? É um play! Vai! Vai! Penta a cara na mão! Vai, vai! 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 Ah! Ah! Muito bom! Segura! Segura! A feelbita! A feelbita chave! A feelbita! Muito bem! Está em pé! Tá em pé! O que é isso? Você acha que eu fico pro baixo? 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 Ô, Nartão! Agora vamos pra briga! Mas vamos pedir uma dúvida! Quanta cerveja no esparacadinha? Esqueceu suas coxões lá por aí Eu até ele responderia Sim! Mas eu tô com uma dúvida muito maior E qual é? Eu acho que eu tô com um papeiro Eu não posso fazer nada Mas agora já vamos brigar? Eu vim de Janus e eu quero ir na bala Acho que eu falei alto demais O pessoal tá brigando, é teatro É o seguinte Então vamos na bala Vamos vir aqui de costas Vamos contar até três É o pessoal, tá certo? Tá certo? A gente vira e atira, entendeu? A gente vira e atira, entendeu? A gente vira e atira, entendeu? Sim, pera aí Que diabo é isso aí? Tô molando no 38 Essa aí Vai Um, dois, três Ai, um, dois Ai, um ma... Ai, uma palma Um, dois, três Ai... Ai, que bala gostosa Tira... Ai, Chico Osidão Demora a missinha de domingo, com força, vai! Fora a benera, tira pra lá! Pessoal racharam as metelhadoras, hein? Fora a benera, vai! Aaaah! É, moleque! Ei! Ei! Shhh! Tô chamando já da boneca, não é cachorro ou não? Já da boneca e o cachorro já me montou. Que diabo é esse aí, ó? Momento de fraqueza. Então seguindo! É o que? Vamos brigar na barra! Na bala de novo! Na faca! Boa! Sim! Tá preparado? Boa! Você tá? Bora! Ô Matão! Oi! Viu quem tá aqui? Quem? Cirilo Carrossel! Matei você aí, eu matei! Você é o mesmo piado, né? Matou não! Matai não! Porque tem um cara famoso aqui também! Quem? Lazaro Ramos! Um! Dois! Três! Quatro! Seis! Seis! Dois! Dois! Três! Dois! 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 Ô Matão! Oi! Isso aí, fale! Isso aí não! Por quê? Por que tá escorrendo um negócio aqui? Tá subindo um motor! Leva Bodega! Ô! Eu não tô ouvindo nada! Por quê? Tô com os olhos fechados! Ô Matão! Oi! Eu vou morrer! Oi! Então, já que eu vou morrer, eu quero morrer rindo! Morrer rindo? Sim! E como é que a pessoa morre rindo? Com a facada do sovaco! Pronto! Pronto! Mas meus olhos! Muitão! Às! Amém! 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 Ele pensava que ele ia ser... Vocês entenderam alguma coisa que eu não entendi nada. É, mas isso mesmo. Minha gente, olha aí, minha gente. Meu plano deu certo. Meu plano era esse, meu povo. Sabe qual era meu plano? Botar um cava contra o outro pra brigar pra me livrar da concorrida. Sabe por quê? Porque meu cássico pretinho, olha. É velho, olha. É velho demais. E agora pros cava moço, tá tudo liberado. Não, não, filhazão. Mas, lógico, meu bonequinho. Agora vamos viver livres e perdidos. Vamos amar como dois animais no paraíso. Ah, pois cai no pau do papai. Não cai, não! Apagamos. É sem salto. Vai, caras ame o pé! Caras ame é o pé! Caras ame é o pé! Entendeu você? É por isso que eu chamo de trânsito de México pra você ver, entendeu? Por isso que eu te chamo de Zé. Por isso que eu te chamo de gênero... Por isso que eu te chamo de gênero da mulher dos outros. Ladão de coração é lindo. Mas oi, você me chamou de chato quando tava nos braços de Robertão. Foi pra disfar... Deixa eu terminar a fala! Pessoal, vocês não ouviram nada. Fiquei hoje, tio. Fez minha Gisele Buche nos braços de Antônio. Foi pra disfarçar, homem. Você não sabe que eu só tenho olhos pra você, minha pitada de tartaruga. Capiteira do jovem! Tô passando os ovos pra minha cabeça. Eu vou mudar de papel. Oi, tá bom. Agora deu um jeito. Pega esses dois. Volta pra bem longe daqui. Sabe por quê? Eu vou esperar você. Lá com o burrinho e a jumentinha floresta. Vai lá na carrocinha pra nós pegar o carrinho. E oi, pro tu chegar em casa. Eu dou um jeito. Tiquinho! 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 A vida aqui tá tendo? Tiquinho! Eu tô aqui mais que a Mila Pitanga. Tiquinho. Ei, Mila Pitinha, diga aí. Vem a casa. Vem a minha patrôs. Vem a minha patrôs. Vem a sua patrôs. Vem a minha patrôs. Vem a minha patrôs. Vem a minha patrôs. Tiquinho. Tiquinho! Pegue esses dois cornos daqui. Que cornos? É que idiota? Esses dois cornos daqui. É o bote de pis. É o bote. É normal bote. Pegue esses dois cornos e jogue pra bem longe daqui de Capuí. E onde? Aqui da cidade de Capuí. Caracapinho. Ô, Feitinha, a escola tá errada. O homem tava fazendo mal a fugir. Pera não, meu senhor. Cala a boca, Fiquinho. Aqui ninguém pediu a sua opinião. Coloca o joio na carroça e jogue pra bem longe daqui. Vamos, se alunha. Tá bom não, Feitinha, eu vou. Mas com uma condição. Que condição? É... Oi, eu sou seu menino de regalo. Pra continuar o seguinte, tá? A senhora me dá uma conjetinha. Vai que sobra. Não vai sobrar coisa nenhuma. Vai logo antes que eu te mandei embora. Essa minha patroa tá tão atirada aqui na frente. É isso mesmo, né, minha gente? Vocês viram que o filho levou, né? Ninguém dá cabimento ao menino de recado. Ninguém presta atenção no que o povo quer dizer. O Fuxi toma de conta e olha o que aconteceu. Os cabos se escaparam. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Gol, gol, é gol do melhor time do mundo. Fortaleza? Que Fortaleza? Que Fortaleza? Então Ceará? Ceará, ó. Então São Paulo. — Coração! — Coração! — Por ele do mundo! — Coração! — Coração! — Sigoura! — Sigoura! Cista! — Cele. — Ano! Vai! Vai vai! Vai pra chegar! Vai pra chegar! Entra! Entra, entra! É gol! É gol! É! É o que? É o que? É gol! O que? Tão sendo organizado, é Bregó? É, fome! É gol do melhor, mamãe! Eu vou começar assim, quem souber me acompanha Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo ser seu vencedor É o maior prazer, seu final, seja na terra, seja no barco Flamengo Já pensou Tiquinho, eu vou muito morrer com uma faca dessa daqui de plástico E ainda mais por favor, se envolver mulher dos outros Deixa eu ver, deixa eu ver Pois é, cumpadre Robertão Mas nós sabemos que isso acontece todos os dias Conforme se morre por causa de gente sem caráter Essa é da bodega, mas eu espero que aqui hoje fique um alerta para toda a população da Aracati Não caia nessa trama, mostre que a vida é mais importante para o ser humano Aplausos